Música Bom pessoal, continuamos conosco hoje, não vai invitações Salve, bom ano, bom ano, bom ano Salve, e aí? Colosso, tu é o colosso, tu é o manche Obrigada, eu estou muito feliz até aqui Os amigos que todos vieram, os pais vieram Todo mundo que está ansioso e curioso para ver essa nova ação Esse show novo Então vai todo mundo que você veio para mostrar Para o seu público que é endorpe Então eu estou muito feliz de você ver com o meu Obrigada, meu carinho, irmã Você está preparando para essa galera de dia Ah, falou Tem um repertório muito interessante Antigamente eu só fazia uma coisa mais romântica E agora a Sol está fazendo outro, assim, outra vertente Mostrando as coisas que eu não fazia Deixa pra mim Eu vim acabar Com essa sua vidinha de balagar E dar outro gosto Pra essa sua boca de ressaca Vai namorar Vai por mim 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 Bom, a galera curtiu dois programas que nós fizemos lá em São Paulo. Você abusou da qualidade e foi realizado um trabalho naquele nível, naquele porte, com uma super condição. Graças a Deus eu estou bem cercada de pessoas competentes, de amigos queridos. Eu acho que está todo mundo com tanta vontade de dar certo, acreditando nesse projeto. E aí vai todo mundo ajudando, um fazia uma coisa, o outro fazia a outra, todo mundo empenhado na vida. E graças a Deus foi aquela grandiosidade. Eu procurei trazer o que tinha de mais moderno, o que tinha de melhor no Brasil. Pesquisamos muitas coisas vindas de forma. E saiu aquele resultado deles. Então acho que agora no final de abril, início de maio, em todas as vagas do país, uma defesa de Solangeão Vida 100 metros. Bom demais, aí bacana. Você chegava na rua, já viajando a cara da sol. Até o camarim, na sol, pelo elevador. É, e a gente começou assim, nós pensamos dos mínimos detalhes. A gente pensou no camarim de cara do artista, pensamos na imprensa, em todo mundo que foi. Nós criamos realmente um ambiente voltado para o que a gente queria mostrar, que era muito amor. Era o que estava a lista, era o amor e a vontade e o respeito que eu sempre tive com todos. O que eu quero só trazer mais um pouquinho, é, aqueles artistas maravilhosos que estivam emocionados e que emocionaram todos nós, vários, vários dias que ela emocionou a gente. Ah, claro. Eu queria que você falasse só um pedacinho, essa galera que participou com você e te apoiou, foi lá e cantou com você. A Anitta, a Anitta, acho que foi uma das minhas primeiras convidadas. E há um ano e meio, mais ou menos, ela logo de cara, ela filmou. A Anitta, a Anitta, acho que foi uma das minhas primeiras convidadas. A Ivete disse, olha, não precisa nem me convidar, porque nem que você convidasse, eu já estaria lá. Hoje ela virada, era uma doida, e de santa não tem nada, fui preparada, fui preparada, a traição doer, deixou ela ser voltada. Viva o teu na minha porta, vou estar perfumada, mandando o que me amar, deixou ela excitada, e tão danada, a foda essa não para, ela acha que essa noite é nada. Claudinha também, desde o ano mesmo, tem um ano mais ou menos, que a gente falou disso. O que me amar, foi um ano mais ou menos, que a gente falou disso. O que me amar, foi um ano mais ou menos, que a gente falou disso. O padre foi um dos meus últimos convidados, mas criamos um laço de amizade muito grande, e a gente falou assim, vamos lá. É minha missão amar, meu amor, levar por onde eu for. Eu quero amar, é minha irmã. Eu quero amar, é minha missão, eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar, é minha missão. O maestro Eduardo Lades, eu tive o prazer de conhecer o ano passado em Teresina, no Show do Rei, e ele me apresentou bem, e também criamos o rolaço. Só assim sinto você, bem perto de mim, outra... O Xande, que dispensa comentários 14 anos e meio, igual a Lávia 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 Lávia. Música Tiago Iocchi também foi um querido comigo, viramos amigos também, já fazia a música dele no Show. Música 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 Gustavo, Gustavo, que é uma amigona, que é outra amigona também, eu não estava cercado. Música 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 Só pensa em beijar Ela é independente curta a vida livrimente Ela é independente curta a vida livrimente Fala galera, se liga que daqui a pouquinho tem Rafa e Pipo Marques aí no Mâcho com Raidai, não sai daí hein, fica ligado, tá show?